No vídeo de hoje você vai conhecer um dos melhores módulos para quem tem o smartphone da linha Z da Motorola Que é o Snap de Gamepad, transformando assim o seu smartphone em um grande console Curtiu? Então... Bob, roda a vinheta! Olá galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Se você é novo por aqui, já se inscreva e venha fazer parte aqui da família canal Bobtech Se você já é da casa, já sabe, deixa o like aí para fortalecer o canal e bora lá para o vídeo O Snap de Gamepad da Motorola é somente para a linha Z Então se você tem um Moto Z Play, um Moto Z2 Play, um Moto Z2 Force e afins Você pode comprar com certeza que você vai gostar e vai ter toda a compatibilidade do mundo Agora, falando da aparência, ele é um Gamepad bastante bonito Que é conectado através desse circuito aqui Que ao encaixar o aparelho, ele já se conecta e liga automaticamente Ele vem com os botões bem padrões de Gamepad Que são os botões X, A, Y, B, mais Start e Select Os botões que se encontram na parte de cima é o R e o L A traseira dele é muito bonita e chama demais a atenção de quem te vê jogando com esse Snap E conta com essa logomarca aqui, retro iluminada, que acende quando conectada Eu sou suspeito para falar de jogos, eu curto muito jogar jogos tanto no videogame, no smartphone ou no computador Eu sempre tenho um joguinho ali que vai dar aquela extração ali no dia a dia, né A pegada para jogos é bem ergonômica Os botões são alcançados tranquilamente Ele vem com essa curvinha aqui atrás para você ter uma pegada melhor E uma ergonomia muito legal Mas os botões R e L Que no caso aqui é o R1 e R2 e L1 e L2 Não tem lá essa ergonomia Por ser muito perto um do outro, com o tempo você se acostuma Mas de início você vai ter alguma dificuldade aí ao usar Ele funciona com qualquer jogo que tem suporte a controles Inclusive os emuladores da vida Eu testei diversos aqui e claro que eu não iria colocar todos aqui no vídeo Se não, esse vídeo iria ficar muito longo Mas acompanha alguns jogos aqui que eu rodei aqui com esse Snap E baixando o app Motogame Explorer Ela vai te dar dezenas de jogos compatíveis com o controle E isso é bem legal E você não precisa ficar adivinhando quais jogos são compatíveis E aí galera, curtiu o Snap de Gamepad? Deixe aqui embaixo o seu comentário A sua dúvida ou até mesmo a sua opinião Sobre esse Gamepad aqui Bonitão da Motorola, beleza? Então é isso Para mais vídeos como esse se inscreva nesse canal Ative o sininho Não se esqueça de deixar o like no final desse vídeo Por hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço para o Bob Eu fui, falou E até a próxima Tchau, tchau galera